No alto, elas iluminam as árvores, tudo em tom vermelho, a cor do coração. Afinal de contas, o Natal por aqui é puro sentimento. Como a gente trabalha com esse sentimento coletivo, transformador, nós resolvemos então dar aquele toque de prazer com o coração. Vem de dentro, realmente transforma dentro e fora. Sentimento que transborda em vários olhinhos. O que é mais legal? Os brinquedos. A árvore de Natal. Sem correr e brincar. Pose para foto. Até a Branca de Neve veio visitar a terra do Papai Noel. Marituba se transforma em um território encantado, repleto de sonhos nessa época do ano. O que é que você está achando aqui do Natal? Que ilustro! Do Papai Noel! Caixas de presentes, velas, cogumelos, pinheiros, anjos, cristais, bengalas. De longe nem parece, mas esse é um Natal feito de garrafas pet. Do lixo, elas dão origem aos mais variados símbolos, como esse simpático boneco de neve. E com uma grande vantagem, esse aqui resiste ao calor e não derrete não. Muito legal! O que mais você gostou daqui? Eu gostei do boneco de neve. Todas as peças do primeiro ano, do segundo ano, estão aqui. Porque a gente não se distalha de absolutamente nada. A gente transforma o que nós tínhamos, além de tudo que a gente capta para criar peças ainda, que é para ser novidade nessa edição. Só para dar vida à árvore de Natal gigante, foram utilizadas 36 mil garrafas pets. Ao todo, o Natal dos Sonhos utilizou mais de 3 milhões de produtos recicláveis. O material é recolhido ao longo do ano. O trabalho ajuda a gerar renda para famílias como a desta artesã, que estava desempregada. É muito gratificante para a gente o nosso trabalho. Foi uma porta que Deus abriu para nós, não só para mim, mas para todas as minhas amigas que fazem parte da Casa do Natal. No Natal da Sustentabilidade, todo mundo volta a ser criança, não é mesmo, dona Raimunda? É bonito, né? Lindo, né? Francisco trouxe toda a família. Eles vieram do município de Santa Isabel, a 36 quilômetros de Belém. Uma programação para toda a família e uma diversão, né? E é muito bom. É Natal. Olha, é muito grande. O Natal dos Sonhos também conta a história da cidade com nome de origem indígena. O mari, fruta exótica da Amazônia, também inspira a decoração. Quando a gente fala de Natal, a gente tem muito aquele perfil europeu, né? Então, como a gente está na Amazônia, no estado do Pará, que a gente tem todo esse regionalismo, a gente transforma através das peças decorativas. Luiz mostra que já entendeu o verdadeiro significado do Natal, que traz uma mensagem especial. Reservação da natureza para reduzir os impactos ambientais, porque tudo que é lixo é lixo, porque tudo tem como ser reciclado e evitar os impactos ambientais. Obrigado. 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 Obrigado.